Olá, bem-vindo a mais um vídeo da série HTML com CSS. Neste vídeo, veremos como construir um formulário nesse estilo aqui. Um formulário muito comum encontrado em diversos sites no momento de finalizar a compra. É lógico que aqui eu omiti vários campos, eu deixei só os campos aqui do endereço de entrega, mas, dependendo do caso, vão ter outros campos aí, né? Então aqui a gente tem os campos aqui para nome, sobrenome, endereço, CEP. Então esses campos aqui do tipo texto, do jeito que a gente viu no último vídeo. E o campo aqui de tipo de seleção aqui, select, que a gente viu no penúltimo vídeo. Então vou deixar o card desses dois vídeos anteriores aqui em cima para poder também acessar o código desses anteriores para montar este código de hoje. Então a gente tem também duas opções, eu usei o check no anterior, né? E aqui eu estou utilizando aí o tipo rádio, né? O tipo da encomenda aqui, envio normal, que leva mais tempo, ou o expresso, que é mais rápido. O botão aqui enviar ficou igual, praticamente igual aí do último vídeo. Aqui eu não alterei também o tamanho aqui dos títulos de nível 1 e 2, né? Então eu não fiz essa alteração. Bom, então os campos aqui textos eu deixei todos obrigatórios, né? Então aqui a pessoa teria que preencher qualquer valor para ficar verde, né? Do jeito que a gente viu aí no último vídeo. Bom, vamos lá então, né? Vamos para o nosso Visual Studio Code. Então aqui já trouxe aqui uma estrutura básica. Eu tirei aquela formatação do H1, H2, né? Deixa eu só bora aqui com a fonte aqui, Arial, Helvetica e Sanserife. E o formulário aqui é igualzinho ao que a gente viu nos outros. Deixei o título aqui H1 também, né? Finalizar a compra. Então esse é o formulário de checkout, ou seja, de encerramento aí da compra. Então vamos começar a colocar os elementos. Então aqui dentro a gente pode colocar o quê? Olhando ali para a tela, um cabeçalho nível 2, H2, né? Endereço para entrega, né? Então H2, endereço para entrega. Beleza, né? Então a gente está fazendo H2. Aí a gente tem aqui, vamos colocar aqui, tem algumas áreas que eu já deixei locais com dois campos, né? Então algumas linhas tem dois campos e algumas linhas tem um campo só. Por exemplo, o endereço é mais comprido, então eu deixei uma linha só, né? Então, neste caso aqui, a gente pode criar um div específico para isso, né? Então div com uma classe específica, por exemplo, input duplo. Então eu vou ter dois campos aí de entrada, né? Input duplo. Legal. Então aqui eu tenho nome e sobrenome. Então essa estrutura de nome e sobrenome a gente já tem no último vídeo aqui, né? Vídeo 24, formulário de cadastro. Então eu vou copiar daqui, né? Vou copiar daqui. Para ir mais rápido, né? Então temos aqui, ó, nome e sobrenome. Então vamos copiar esse cara daqui. E vamos colar eles aqui. Perfeito, né? Então colamos ele aqui. Nome e sobrenome já está como requerido. Perfeito. E temos o spam aqui para a gente mudar a cor através de CSS. Então o quê? O que mais que a gente tem aqui? A gente tem aqui o endereço, que é um input simples. Então eu vou criar outro div aqui. Opa, aqui fora, né? Porque tem um div dentro do outro. Então eu vou criar outro div aqui para poder selecionar aqui input simples. É um só, né? Um só. E o campo é muito parecido com esses de cima. Então eu vou copiar aqui, né? Colar no campo de texto mesmo. Então em vez de sobrenome vai ser endereço, né? Então esse aqui vai ser o nome do campo que vai para, digamos aí, a aplicação web. E aqui o texto, né? Endereço, né? Pronto. Então estamos fazendo esse cara aqui. Beleza. Agora, depois do endereço a gente tem o quê? Vamos ver aqui. Tem o CEP e o PAIS. Só que o CEP e o PAIS estão no input duplo de novo. Então eu vou copiar esse cara aqui de cima, né? Input duplo. Aqui é CEP. CEP, né? Ou código postal, né? Aqui CEP é sigla de código de endereçamento postal. Então, código postal aqui é a sigla para código postal, né? Beleza. Vou deixar texto mesmo, porque não tem um tipo específico para CEP, senão a gente teria que entrar aí em JavaScript e outros modelos aí para a gente poder formatar esse cara. Então, por enquanto vamos deixar como texto mesmo. É só que este cara aqui, ó, não é texto, né? É um SELECT, seleção de PAIS. Essa seleção de PAIS a gente criou no vídeo 23, né? Então no vídeo 23 a gente tem aqui o SELECT WRAPER aqui, né? Países aqui, tem um DIV aqui, tem um label PAIS e a gente tem aqui a CTRL C aqui. Então tem um label PAIS, o SELECT aqui PAIS e depois Angola e por aí vai. Beleza, né? Então vamos colar justamente este SELECT aqui. Pronto, apaga essa linha que está sobrando. Então já temos aqui o outro SELECT aqui com o PAIS. Como no vídeo anterior a gente removeu a necessidade desse BR aqui, ó, porque a gente começou a formatar os labels como bloco, então vamos remover ele, senão ele vai ficar com uma linha a mais entre o PAIS e o campo aqui de seleção. Então para evitar que ele fique com espaço maior, vamos remover isso aqui, porque senão ele vai adicionar mais uma linha, né? Então vamos remover esse BR, né? Pronto. O que mais que temos aqui, se a gente for olhar aqui? Agora a gente tem outro título aqui de nível 2, né? Segundo nível. Então aqui também poderia ser outro field set, mas como todos os campos estão dentro do field set, então vamos manter esse cara dentro do field set também. Então olhar certinho aqui onde estão os DIV, né? Input duplo, então é antes do field set, agora sim, né? H2, qual que é o texto aí? Opção de envio, né? Opção de envio. Legal. E aqui também o campo aí do tipo input duplo. Então eu vou só copiar essa primeira linha aqui, né? Input duplo. Certo? Certo? E aí vou encerrar aqui, ó. Pra encerrar eu vou dar um Enter. Abre menor e barra. Aí ele já vai colocar a barra DIV. O que eu tenho que fazer aqui é jogar um pouco pra esquerda. Esse aqui um pouco pra esquerda também pra ficar alinhado, né? Agora ficou alinhado. Então dentro desse input duplo temos aqui a opção de envio. E a gente usou algo parecido lá com o checkbox, né? Do assinar a newsletter do vídeo passado. Então eu vou pegar essa do vídeo passado, né? Onde tem ali o checkbox. Aí só vou mudar o nome da classe aqui de checkbox para rádio, né? Vamos usar o campo do tipo rádio, né? E os campos também do tipo... Vamos ver aqui. Ah, tá. Pronto. É que tirou aqui a identação, né? Eu só refiz aqui. Desfiz e refiz. Aqui no tipo rádio também, input checkbox aqui também, eu posso colocar um valor que vai pro servidor. Se não for, vai só o valor check, de true e falso, alguma coisa lá, né? Então não tem problema. Então aqui são dois valores, ó. Normal e expresso. Então eu tenho aqui input type checkbox, mas o que vai pra aplicação é o campo name, né? Então aqui no campo name, aqui que eu tenho que colocar aqui, por exemplo, a opção envio. Isso aqui vai ser enviado para a aplicação web. Mas o que vai ser usado aqui na página é o campo id ou id. Então aqui o tipo, em vez de checkbox, vou mudar aqui pra rádio, né? E aqui embaixo aqui também pra rádio, né? Então o class aqui é rádio, rádio. Então aqui o id e o for tem que ter o mesmo valor, né? Então aqui eu vou colocar aqui, o primeiro é o normal, né? Normal. Você pode colocar envio normal também, se tiver muitos campos, de repente a gente coloca lá envio traço normal. Aqui como temos poucos campos, eu vou colocar só o valor puro e direto normal. E aqui também normal, porque aí ele vai encontrar o campo a partir desse, porque eu vou ter dois, né? Então eu tenho que usar o for e o for ele vai encontrar através do div. Se ele não encontrar id, né? Se ele não encontrar o id igual, ele vai tentar encontrar o name. Então primeiro vai pelo id e o texto que vai aparecer aqui vai ser normal. E aqui, como o nome do campo vai ser o mesmo que a opção envio, que vai pra aplicação web, então eu tenho que colocar um valor distinto pra cada um. Então esse é diferente, o tipo rádio é diferente do tipo check. Tipo check, cada campo ali do tipo check tem um nome específico e pronto. Aqui não, aqui como o rádio eu seleciono um ou outro, né? E aí vale se eu clicar aqui no rótulo também. Então pra isso funcionar, eu tenho que colocar aqui o valor. No outro é opcional, aqui já é meio que obrigatório. Então aqui eu vou colocar a mesma coisa do id, normal, pronto. Então eu vou duplicar esse div, né? Esse div aqui. Ah sim, isso aqui eu tenho que colocar, né? Isso aqui pode ficar aqui mesmo? Não, pode ficar aqui, tá? Não tem problema não. Ele pode ficar aqui sem problema nenhum, né? E aqui é class input duplo. Ah tá, eu coloquei esse div class input duplo porque aqui na verdade eu coloquei um embaixo do outro, né? Eu poderia colocar um do lado do outro. Mas eu vou deixar sem esse input duplo. Vou deixar assim pra ficar igual o da tela que eu coloquei ali. Porque aquela tela, inclusive ela não tá dentro aí do input duplo. Então elas são independentes. Então tá no mesmo nível que o da H2. Agora sim, né? Então aqui agora, aqui em vez de normal é expresso, né? Expresso. Vou copiar aqui. O value também é expresso. E o for expresso. Então esse expresso aqui, ele vai procurar pelo id expresso. E aí o nome do campo é o mesmo, a opção envio. Então pro servidor, pra minha aplicação vai o valor da opção envio que é um ou outro ou nenhuma das duas opções. A pessoa não selecionou. Vamos corrigir também o texto, expresso. E pra finalizar falta só o botão, né? Botão eu vou colocar na mão mesmo, né? Botão do tipo submit. Beleza. Então aqui tá em enviar. Pronto. É só isso. E vamos ver como é que fica agora. Então assim, se a gente pegar só o conteúdo, ele fica desse jeito, né? Endereço pra entrega, tá com a borda aqui no fio de 7. A gente tem aqui, né? O nome, sobrenome, endereço, CEP, país. País Angola, esse aqui tá na linha de baixo. Aqui porque o campo do tipo Saracte geralmente vai pra linha de baixo. Opção de envio, normal expresso. Aqui já tirei o BR daqui do país, né? Normal expresso é enviar. Então vamos agora formatar aí com o CSS. Então vamos selecionar esses caras aqui pra serem formatados. O país aqui só pra confirmar, né? Tá sem o BR aqui. Beleza, né? Então agora vamos pra formatação do CSS. Então esse aqui eu tô trazendo dos outros vídeos, copiando e colando. Então aqui no CSS também eu vou fazer a mesma coisa, né? O fio de 7 eu tenho aqui no formulário do cadastro também, né? Vamos lá. O que que eu tenho aqui, ó? Fio de 7, né? Eu tenho aqui. Fio de 7 div, né? Label, label spam, input, né? Tá, vamos até o input aqui, né? Então vamos colar aqui, né? Então temos aqui, fio de 7, border 0. Eu vou colocar aqui também o padding, né? Só pra acrescentar aqui o padding 0 também, que é o espaço interno. Eu quero remover também do fio de 7. Tá, aí fio de 7 div, margem aqui de 24 pixels, mantém. Label aqui, block, né? Mantém. Margem bottom 10, mantém. Label spam, que é o asterisco aqui, já pra colocar o asterisco em vermelho, mantém. E input aqui, rádio 4 pixels. Então vamos deixar aqui, né? Input, o que a gente pode fazer aqui pra melhorar, né? Input spam. Vamos colocar a formatação também pro select. Vou deixar a formatação do input e do select. Então vírgula, né? Vamos aplicar no select também, né? A mesma formatação aqui de borda. Então border rádios 4 pixels. O que mais que a gente pode colocar aqui, né? Aí vamos colocar aqui uma borda padrão também, né? Border. Vamos deixar já a borda padrão pra todo o restante. De 2 pixels, né? O que mais? Solid, né? Gray. Pronto, né? Então input do select aqui. Vamos colocar isso aqui também. Padding aqui de 10 pixels. Mantém. Widget aqui, 200 pixels. Beleza, mantém. Vamos ver como que tá ficando até aqui, né? Então agora, olha só. O conteúdo já tá um pouquinho separado do outro. Só que agora eu tenho que também distanciar esses elementos aqui div, né? O div aqui também tem que dar uma distanciada aqui. E esse nome, sobrenome, na verdade distancia não. Esse nome, sobrenome, agora eu tenho que colocar um do lado do outro também aqui, né? Eu tenho que fazer essa formatação também, mas no geral tá ficando legal. E eu tenho que jogar esse hard aqui junto com o normal, do jeito que foi feito com o checkbox. Então vamos fazer os ajustes aí aos poucos. Bom, até o select já tá legal. E o asterisco aqui vermelho. Beleza. É porque a gente tem que colocar mais elementos. Bom, então agora a gente tem o select aqui também. Então vamos pegar o select aqui do vídeo 23, né? Então no vídeo 23 a gente tem a formatação do select. Vamos pegar ele aqui. A gente tem o select e o select wrapper. Então vamos pegar aqui toda a sequência. A gente tem o select, select wrapper, select wrapper after. É, por enquanto só, né? Desse 23 aqui. E vamos adicionar aqui também, né? Vamos pegar o select e vamos ver o que a gente pode fazer de ajustes aqui. Transparente, fundo transparente por causa do... Porque eu vou substituir essa setinha aqui padrão, né? Pela minha, pra cima e pra baixo. Então vamos trocar isso aqui. Deixar transparente. Ok, mantém. Só pra lembrar. O border aqui, já coloquei o border aqui em cima, né? O border já defini aqui em cima. Então eu já vou remover aqui, porque senão sobrescreve, né? Isso vai sobrescrever. Então pra retirar o repetido. Border radios aqui, eu vou deixar... Border radios já tem lá no de cima. Então eu vou remover desse também, né? Que aí seria essa borda arredondada aqui, né? Então remove também. O que mais? O shadow, border bottom. Essa é border bottom também, porque eu já tenho borders, né? Eu tenho todas as borders aqui. Então eu vou tirar esse border aqui também. Senão ele só fica com a cor de baixo. Vai sobrescrever e vai tirar aquela área em volta, né? Então tira. Box shadow mantém. A cor mantém. Webkit aqui mantém. O padding aqui... Padding... A padding acho que a gente pode... A padding já tem no de cima, né? Tira. Beleza? Então já temos o padding aqui, né? Então tira. E o idf também já temos no de cima, né? Então a gente mantém. Mas só que no caso do select... 200 pixels... No caso do select, 200 pixels tá naquela largura. O que a gente pode fazer aqui... Aqui no input aqui, a gente pode alterar aqui o idf pra... Vou colocar aqui 222... 200... Alguma coisa aqui... Tentar chutar aqui 222. Beleza. Então vamos alterar no de cima. E altera aqui o idf desse cara aqui. Então vamos atualizar aqui. É. Não deixa 200 pixels lá no de cima. Aqui, pro select... Olha só. O select ele tá com o idf menor. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou aumentar aqui pra 100%. Né? Atualizar aqui. Não. Bom, depois vamos ver se vai melhorar aqui. Vou deixar 100% aqui. Qualquer coisa... Eu retiro esse idf daqui. Ele tá um pouquinho diferente, né? Ah, é que o select wrapper aqui também tá com... Com o idf, né? Então se eu tirar esse cara aqui... E mudar aqui... Beleza. O carinha aqui já veio pra cá. Tá bom. Vamos deixar o 100% aqui. Ok. O que mais que a gente pode fazer aqui no... No select? Já tá beleza. Né? Select wrapper. A posição aqui é relativa. Né? Beleza. E o idf que eu vou aumentar aqui. Porque na hora que eu colocar os outros atributos... Ele vai melhorar. Então ele vai ficar aqui fora mesmo. Né? Agora o select wrapper já virou 222. Então eu não preciso desses, ó. Se eu tirar esse idf aqui... Olha só qual que é a diferença, ó. Né? Então ele fica menor. Então o select wrapper é o div que contém. Então ele aumentou. Mas eu tenho que aumentar o select também. Então se eu aumentar o carinha aqui de cima... Aumenta todos. E é um efeito que eu não quero. Né? Então eu tenho que aumentar esse cara aqui para 100% mesmo. Né? O idf aqui... 100%. Beleza. Aí agora... Todos os campos aqui estão com a mesma largura. Legal. Beleza. O select wrapper é relativo. Eu aumentei a largura dele só para deslocar um pouquinho mais. Né? E aumentar o tamanho aqui da área. E esse sinalzinho, simbolozinho... Ele... Ele já está atrás. Legal. Né? Bom. Aí no after eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar um espacinho aqui. Notem que aqui ele... Ele está muito próximo. A setinha para cima e para baixo. Então como eu estou girando esse aqui... Eu vou colocar um espacinho aqui. Né? Aí vai dar uma melhorada, ó. Né? Esse passou aqui. Aí vou aumentar a fonte aqui também. É... Para 18. Né? O top... O restante... O top mantém. Deixa eu ver o que mais que eu posso melhorar aqui. Right aqui. Beleza. Gira 90 graus. Ah, tá. O resto eu mantém. Eu só vou aumentar o tamanho da fonte. Que fica melhor para visualizar aqui a setinha. Para cima e para baixo aí com espaço. Olha só como é que... Esse campo está tomando aqui uma proporção aqui... Mais profissional. Os países aqui... O nome dos países diminuiu o tamanho da fonte, né? Mas, dependendo do caso, pode alterar aí o tamanho da fonte usada aí para exibir os dados aí do SELECT. Vamos prosseguir aí. Então, do SELECT já copiamos tudo. E fizemos alguns ajustes. Então, quando a gente copia e cola... Se a gente tem um acervo ali de código... A gente pode copiar e colar e fazer os ajustes para uma nova necessidade, né? Bom, beleza. Então, esse pedaço aqui já está ficando legal. O que está faltando agora, né? Agora está faltando pegar aquele div aqui com o input simples, input duplo e definir. Então, esse aqui a gente vai ter que criar, né? Então, tem a classe aqui... Div não. É input simples, por exemplo. Que é a classe aqui, ó. Um, dois classes, né? Aqui é input simples. Então, a classe aqui é input simples. Então, ponto, input simples. E aí, a gente vai definir aqui algumas coisas aqui para o input simples. Vamos pegar só os campos input. Eu não quero modificar aqui o label. Eu quero modificar só o input. Então, eu vou colocar aqui input, né? O que estiver dentro do input simples. E aí, não precisa ser diretamente dentro do input. Então, é um subnível direto. Então, pode ser... Dependendo do caso, eu vou ter alguns divs, alguns elementos. Então, eu vou deixar aberto. Eu vou pegar qualquer input que estiver lá e formatar. O que eu posso colocar aqui, né? Vamos colocar aqui. Input simples, ele vai ter que ser mais largo que o duplo. Então, eu vou colocar o width aqui. Vou colocar aqui. Já tinha medido antes. Eu vou colocar 439 pixels aqui. Porque eu já medi antes, tá? Então, 439 pixels. Isso. E eu vou criar também para o input duplo, né? Ponto, input. Agora, duplo com duas colunas, né? Isso aqui, independente de se está com div ou não. Então, eu não vou nem selecionar o objeto, né? Então, o width aqui vai ser agora... Vou deixar ali. Eu já tinha testado um outro tamanho ali, né? E a disposição. Mas aqui... Não, aqui... Ah! Eu vou manter a mesma largura normal. Então, só o que estiver no dentro eu vou sobrescrever, beleza? Esse aqui no duplo, em vez de largura, eu vou fazer o seguinte. Eu quero que os divs fiquem um do lado do outro. Então, eu uso aí, né? O display aqui, né? Flex. Aí, com isso, eu faço com que os elementos fiquem um do lado do outro. Agora, vai ficar assim, ó. Então, os elementos menores ficam um do lado do outro. E o que está no input simples, eu deixei mais largo, né? Beleza. Agora, eu quero pegar desse input duplo, só as divs diretas. Ou seja, os filhos diretos dentro do input duplo. Ou seja, a primeira div dentro. Eu quero redimensionar esse cara. Então, como é que eu faço? Eu coloco aqui input duplo. E aí, o maior div. Aí, eu pego a primeira div dentro. O que eu vou fazer com esse cara aí, né? Vamos colocar aqui margem... Vamos colocar margem para a direita. Margem right. E vamos dar um espacinho aí de 15 pixels, né? 15 pixels. Só para dar um espacinho aqui, ó. De 15 pixels. Olha só como é que ficou legal, né? Então, eu coloquei a margem aqui de 15 pixels. Agora, já está ficando mais profissional, né? Joia, joia, joia. Agora, o que é que a gente pode fazer? A gente tinha aqui input valid e invalid no... Ah, era no anterior aqui, né? Valid e invalid. Vamos colocar eles também, né? Já para colocar aqui o verde e o vermelho, né? Vamos colocar eles aqui também. Valid e invalid. Vai estar tudo em vermelho aqui porque não tem nada. Agora fica verde. Joia, né? Vamos colocar também... A gente tinha o check aqui. A gente mudou o nome para rádio. Então, eu vou pegar esse... Vou pegar o botão também já. Eu já vou aproveitar. E vamos colocar ele aqui, né? Então, aqui check... Em vez de checkbox, o nome do campo é rádio. Então, só vamos ajustar aqui para a classe rádio. Porque a gente mudou o nome, né? Vamos colocar aqui... Float left, beleza? Margin right 10. Dá para manter. E width alto. Beleza. Aqui dá para manter. Botão background green. Dá para manter a mesma cor. Border. Border zero. Cor da fonte branco. Então, fundo verde, branco. Largura dá para manter. Padding 10. É, aqui está certinho. Belezinha. Aí, já temos aí... Pronto. Finalizamos aí, né? Com o uso de códigos já existentes. Mais um formulário. Então, isso aqui é um exemplo de formulário para protótipo. Então, eu posso apresentar um protótipo desse com o usuário e validar com ele. Aqui eu não coloquei o campo de e-mail para não ficar muito comprido. Mas poderia colocar aqui um outro campo aqui no input simples, né? Do tipo e-mail. E aí, vai ficar legal se colocar aquele required lá. Fica perfeito. Aqui está... Aqui o CEP está aceitando letra e número, né? Então, aí na medida que a gente vai preenchendo... Então, aqui o label aqui, ó. Ele está indo pelo ID, né? Pelo ID que está o mesmo nome aqui, normal ou express. Ou eu posso clicar direto no próprio campo. Porque quando eu tenho o label, ele coloca o foco no campo, né? Perfeitinho aqui, ó. Então, este vídeo acabou por aqui. Espero vocês aí no próximo vídeo. Até lá!